Na próxima terça-feira, nas noites da Record TV, você vai ganhar ainda mais emoção com uma nova série. Vem aí, todas as garotas em mim. A busca por pertencimento, mistérios, suspense, desafios no amor, nas amizades. Olha, uma história repleta de temas polêmicos do nosso dia a dia. E quem antecipa um pouco mais dessa trama pra gente é a nossa convidadíssima Juliana Knusty, que é adorada pelo público, pelos colegas de profissão e que está conosco ao vivo. Seja muito bem-vinda, Ju. Bom dia. Prazer enorme estar aqui. Bom dia. A gente estava com saudade desse estúdio. Também. A gente também estava com muita saudade de você. Bom dia, Ju. Bom dia. Gente, a Ju, ela interpreta a Giane, que é uma ex-top model, inteligente, calculista, mas com uma face vilã. A Giane é casada com o Alessandro, que é um empresário bem-sucedido, interpretado pelo Juan Alba. Ela tem um filho, o Gustavo, que namora Mirella. Eles estiveram aqui com a gente também hoje em dia. Eles que são os protagonistas da trama. E por conta da diferença de idade do casal e de outros segredos, Giane e Alessandro vivem uma relação, assim, conturbada, né, Ju? É, é uma relação realmente conturbada, assim, é uma história permeada por segredos, né? Acho que todos os personagens da trama têm algum segredo, alguma coisa pra ser resolvida. É, tá sendo uma delícia fazer essa personagem. Ela é uma vilã, digamos assim, mas tem, eu tô tentando deixar ela com um pouco mais de leveza. Então ela, muitas vezes, é engraçada na forma como ela se coloca, entendeu? E aí, o que a gente vai falar aqui? A gente faz parte do núcleo adulto, né, da trama. Eu sei que vocês já receberam os jovens, né? Isso. Que tem várias histórias bacanas, vários conflitos, mas o elenco adulto também tem os seus conflitos. No nosso caso, somos os pais do Gustavo, que é o vilãozinho da turma jovem, né? E por que que ele é vilão? Muito por conta dessa família um pouco desestruturada, assim, emocionalmente. Não, 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 dê nenhum spoiler. Calma, calma, calma. Eu não posso dar spoiler, gente. Esse negócio do Alvi, eu fico nervosa porque eu fico com medo de dar spoiler. Ainda não. Aliás, eu quero convidar você, quero convidar o público de casa pra acompanhar agora. A gente vai continuar o papo com a Juliana aqui, mas a gente vai mostrar uma reportagem que vai apresentar a importância de dois temas abordados em todas as garotas em mim. Um deles é a necessidade de pais e filhos terem uma relação próxima, de confiança. O outro é como o passado pode interferir no nosso presente. Se isso é positivo ou negativo, vai depender muito de como usamos as experiências e lições que trazemos na nossa bagagem. Veja. Será mesmo possível esconder o passado dos filhos? Scarlett Johansson acredita que sim. Para um programa de TV americano, a atriz, mãe de Rose com sete anos e de Cosmo com apenas sete meses, diz que vai esconder um segredo. Não quer que os filhos saibam que um dia ela fumou, porque se envergonha muito disso. Se existe uma fase que costuma fazer coleção de arrependimentos, é a adolescência. Acho que o meu principal arrependimento foi me relacionar com uma pessoa que me fez bastante mal. Eu tive um relacionamento abusivo e por carência. E acabei não focando nos meus estudos, em cursos. Com praticamente a mesma idade que a mãe tinha naquela época, Giovanna viveu uma história parecida. Eu estive numa relação, numa idade que eu acho que eu não deveria ter começado a namorar, que foi 13 anos, e não foi um relacionamento muito saudável. Foi neste momento que o passado de Carolina veio à tona. Ela tinha duas opções, a omissão ou a confissão. É falar sempre a verdade, por pior que ela seja. Eu tinha perdido minha mãe com 14 anos e eu acabei me relacionando com uma pessoa muito de imediato. Minha mãe me aconselhou muito, me passou as experiências dela no passado. Eu consegui sair desse relacionamento e hoje eu aprendi muito e não me deixo aceitar algumas coisas que acontecem no relacionamento por causa dos conselhos da minha mãe. A resposta de Giovanna não teve críticas, resistência ou julgamento. Faz parte da adolescência errar, a gente amadurece, a gente cresce e a gente consegue, enfim, acertar. Eu acho muito mais válido, muito mais saudável quando esta revelação é feita entre pais e filhos que têm boa relação. Ou seja, que têm uma relação estreita de amizade e de abertura. Eu acho que isso se torna muito saudável porque você vai estar revelando um erro e trazendo a solução. É a única questão que o pai e a mãe tem que ter na mente. Qual é o meu objetivo revelando isso para o meu filho? Eu mostrando para ela os meus erros e que eu não sou perfeita e que eu continuo errando, porque não é porque eu cresci, que eu sou adulta, que eu não erro. Eu acabo ficando mais acessível e a nossa amizade se fortalece. Quanto mais abertura, mais transparência, mais proximidade você tem com os seus filhos, melhor se torna a sua vida e a vida deles. Porque traz harmonia familiar, traz confiança entre pais e filhos e faz com que os filhos busquem sempre os pais para tomarem as melhores decisões. E a Giane, que é a personagem interpretada pela Juliana Knush, que está aqui com a gente, da série Todas as Garotas em Mim, ela também tem um segredo do passado que interfere no presente da família, né? Mas ela esconde isso do filho Gustavo. Eu queria saber, ô Ju, como a sua personagem leva essa vida refém de um passado misterioso e no que isso influencia na relação familiar? Eu acho que isso de você ter uma coisa mal resolvida lá atrás acaba fazendo com que você tenha alguns bloqueios na sua vida, né? Eu acho de extrema importância que a gente resolva as situações que a gente tem, porque senão essas situações vão sempre estar voltando para a gente resolver em algum momento, né? E você acaba não conseguindo ser emocionalmente estável se você não tem aquela coisa resolvida. Ela esconde isso do filho, ela tem uma família justamente por esse passado misterioso que não é bem resolvido. É uma família que se desestrutura emocionalmente por conta disso. E aí o que acaba é que eles não têm um diálogo, eles não têm uma proximidade muito grande. Ela é uma mulher que sempre passa a mão na cabeça do filho, ela é uma mulher que não impõe limites ao filho. E ele agora já é um... já está se tornando um homem. E aí muito do caráter do Gustavo, né? De ser o vilãozinho da turma jovem, eu acho que é por conta dessa falta de estrutura familiar, né? Dessa coisa de você... Eu falo isso porque assim, eu tenho dois filhos e a minha relação com os meus filhos é a coisa que eu mais prezo nessa vida. Eu acho que se eu chegar num momento da minha vida e perceber que os meus filhos olham para mim como parceira, tipo como amiga, como uma pessoa confidente, aí eu acho que eu venci, sabe? Porque esse é o meu objetivo, eu quero que eles tenham confiança em mim, sabe? De abrir qualquer coisa e saber que eu vou estar aqui para acolher, para direcionar, para ajudar em determinadas situações, sabe? Esse é o meu sonho, assim como mãe. O que você está dizendo também é que os pais são os verdadeiros espelhos para os filhos, né? Então na série, se a mãe e o pai, se eles não têm uma relação, se já tem um pouco assim da vilã, o filho repete também os erros. O Alessandro é criado nesse universo, né? Com essa energia, com essa relação um pouco torta, né? Com segredos e o Juan faz um personagem assim, o Alessandro, ele é completamente apaixonado por essa mulher, sabe? Ele não quer enxergar os defeitos que ela tem, ele sabe das coisas que aconteceram e isso interfere muito, mas ele, sabe aquele cara que ele acredita até o fim que essa mulher vai realmente se apaixonar por ele e vai ser ali, assim, eles vão formar aquela familhinha feliz, entendeu? É um cara que acredita até o fim. E vamos ver, né? O que a história aguarda. Vamos ver, vamos acompanhar. Olha, a Juliana, apesar de ter uma vida privilegiada, de ser bonita, inteligente, a personagem que ela vive ao mesmo tempo é frágil e vilã, como ela disse aqui para a gente. Isso se deve única e exclusivamente ao passado que essa personagem traz. É, porque ela não resolveu esse passado e ela tenta até hoje resolver isso. Então ela vai trazendo ao longo dos anos essa questão e aí ela vai se atropelando. A Giane, eu tenho a sensação assim, que é quase uma adolescente, sabe? Que não quer, ela não quer entrar em contato com os conflitos da vida dela. Ela vai passando por cima, ela vai jogando para debaixo do tapete e vai fingindo que está tudo bem, né? Ela não assume para ela mesma que ela tem problemas que precisam ser resolvidos para ela seguir em frente. Então eu acho que isso traz uma fragilidade mesmo emocional. Eu acho que essas ações que ela tem de vilã, né? Essa coisa de você, às vezes, prejudicar o outro para você se sair bem em uma situação, o que faz, o que torna ela uma vilã, eu acho que é muito por isso mesmo, de não estar resolvida emocionalmente, sabe? Que é por não ter resolvido lá atrás. Então quer dizer, qual a lição que fica, né? Vamos resolver os nossos, dar um ponto final nos ciclos, né? Não deixar essa coisa vir junto e carregando ao longo do tempo porque a sensação que dá é que gera um bloqueio na nossa vida, né? A coisa não flui. Nada anda. Bom, Todas as Garotas em Mim estreia na próxima terça-feira, 9 horas da noite, vai trazer muitos problemas da vida real que vai servir de alerta e certamente vai ajudar muita gente.